Oiê, tudo bem com vocês? Sabe aquela carne de panela que todo mundo ama? Hoje nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a fazer uma carne de panela à moda húngara, feito com especiarias perfumadas e marcantes. Começando 1, 2, 3 e... já! A carne de panela de hoje não é qualquer carne de panela não, é uma carne de panela que é uma receita e especialidade da Hungria, é o goulash com muita páprica doce. Primeiro vamos temperar a carne. Em um recipiente coloque o azeite em 1 kg de alcatra, cortado em cubos médios. Sal e pimenta a gosto, mexer bem e deixe repousando por mais ou menos 30 minutos. Em seguida em uma parte de pressão, aqueça o azeite, a carne reservada e temperada, sele bem em todos os lados, acrescente cebolas picadas, vinho tinto, extrato de tomate, páprica, louro, cominho, água e farinha de mandioca. Acrescente essa mistura na panela de pressão e leve para cozinhar, até que a carne fique cozida, por mais ou menos de 20 a 30 minutos. Cuidado, hein? Para não cozinhar demais! Seguidamente, acrescente as cenouras. Tampe a panela e deixe cozinhar por mais ou menos 10 minutos a partir da pressão, até que o molho tome uma consistência cremosa. Essa é uma receita completa. Não precisa de mais adereços, não. Mas, como acompanhamento, faremos uma batata dourada. Em uma frigideira antiaderente, coloque o azeite e as batatas cozidas, cortadas em cubos. As batatas devem estar temperadas com cominho e sal a gosto. Azeite e a sãs. Azeite pela pressão. Azeite e a janvão. Não punha a gente. Azeite e a sãs. Azeite e a italiana. E aí, gostou? Me conte aqui nos comentários! Essa é uma receita para fazermos em casa e reunirmos toda a família. Obrigada por ter me assistido até aqui. Dê um like nesse vídeo, me siga nas redes sociais. Um beijo da chefe! Tchau!